Olá, sou o Revenson do Apocalipse! Estamos em mais um vídeo de Fallout 76BR. No vídeo de hoje, eu destrago para vocês mais uma análise da loja Atômica. Vamos dar uma olhada. Hoje é terça-feira, a loja Atômica atualiza todas as terças-feiras, 1h da tarde. Então, vamos dar uma olhada no que tem de novo para essa semana. Dando a primeira olhada, já vou avisando, não tem nada de novo mesmo, originalmente novo. Então, já sabe o que esperar. Banheiro limpo, pacote banheiro limpo, box limpo, pia limpa, vaso limpo, fundações e piso de mosaico de azulejos, fundações e piso de azulejos 3 tons, fundação e piso de azulejos e saltilho. A privada não é utilizável, não dá para interagir com ela, só é limpa. Foi de temporadas passadas, que é o vaso limpo. A pia limpa também foi de temporadas passadas, está aqui nesse pacote. Você pode tirar a água suja dela, tá? E o box limpo é interessante, o box limpo você pode interagir com ele. Seu personagem tem uma animação que ele fica tomando banho lá dentro, ok? Mas não dá nenhum bônus, nem nada do tipo, tá? Piso de mosaico, são diversos pisos aí para você adquirir, se quiser, esse pacotão. Pacote de banho limpo, tá? Pode adquirir aqui e nem aparece a opção de adquirir de forma separada, né? Então, fica de olho. Pacote de mobílias do Megapostor Red Rocket é um pacote que está disponível, tem a maioria dos itens aqui. Cooler Red Rocket, que é um cooler, né? Funciona, diminui a degradação do estado da sua comida em 50%, tá? Luminária Red Rocket, conjunto Bar Red Rocket, cabine Red Rocket, banquetas de Bar Red Rocket, mesa de bistrô, mesa de lanchonete e escadarias Red Rocket, ok? Vê que não tem nenhum pré-montado, tá? Só são esses itens aqui que estão sendo mostrados nas imagens, ok? É um pacotão, se você quiser entrar no clima da temporada Red Rocket, porque só comprando item, né? Porque a temporada Red Rocket não tem nenhum item Red Rocket, vai saber. Pacote de coletron, na minha opinião, esse pacote de coletron é uma das melhores coisas que você pode estar comprando na loja atômica. Por quê? Porque é um item que não é essencialmente cosmético, tá? É um item que tem funcionabilidades, geralmente o jogo dá de graça a alguns coletrons, tá? Mas isso aqui tem coisas diferentes, né? Por exemplo, o coletron comunista tem duas funções, você pode pegar munição, armas, ou ele pode pegar comida, coisa assim do tipo, tá? Então fica de olho. E o de Fasnat, ele pega comidas com a temática Fasnat. O coletron invasor também pega munição, armas, narcos. E o coletron de saques, que é o padrãozão, ele pode pegar pra você sucatas diversas, tá? Eu indico fortemente você ter esse conjuntinho, porque aí você tem várias opções de colocar ali uma função, tá? Você, por exemplo, se você coloca o coletron comunista, você pode colocar uma função do Fasnat. A skin não importa, tá? O que importa é quando você adquire, você adquire a função do robô comunista, a função do robô Fasnat. Aí você escolhe qual visual você quer e no computadorzinho você seleciona a função que você quer usar, ok? Pacote das estrelas, pacote de itens aí de temporada, pinturas, coisas, né? Capacete do Capitão Cosmo, que é esse capacete aqui, traje do Capitão Cosmo. A invasora, antena de satélite, cama de Capitão Cosmo, pintura não manchada, disparador alienígena e alienígena de pelúcia, tá? Essa pintura aqui da arma de disparador alienígena, arma alienígena. Show de bota. Pacote de campo de ferro velho, container de fusil flare, que eu acredito que seja isso aqui. Altar de tripé de cultista, dom e mariposa, cercas de ferro velho e coletor de água da chuva, que pega água suja, ok? Eu particularmente curto muito essas paredes, veja que você pode colocar diretamente elas no chão, né? Como uma cerca. Mas esses outros itens aqui, você que sabe se vale a pena pra você estar adquirindo, ok? Pacote de estruturas de camp, o pacotão com vários pré-montadões, né? Bangalô de mata de aço, que é esse último aqui. Ninho dos águias de sangue, que é esse aqui. A fortaleza voadora, que é essa aqui. Mega mansão improvisada, que é essa mega construção aqui. E garagem Red Rocket, se você quiser estar adquirindo, tá? Eu particularmente gosto também, acho bem variado, bem legal. Dá pra botar a lojinha dentro, ou fazer uma casa pré-montada com esses itens, ok? Então fica aí a critério, já que são itens mais visuais, ok? Pacote de trás de invasores versus colonos. Aqui tem um mapa de itens de vestes dos mais variados tipos, tanto temática dos colonos quanto temática dos Red Rockets. Dá uma lida aí, se você tiver interesse em algum desses visuais aqui, ok? Mega pacote dos cavaleiros, né? Os famosos cavaleiros do apocalipse. Então, visual de armadura potente cavaleiro de guerra, potente cavaleiro da praga, cavaleiro pálido, cavaleiro negro, cavaleiro pálido, cavaleiro de guerra, cavaleiro negro, moldura. É porque tem as molduras, né? São quatro molduras e quatro pinturas. São os quatro cavaleiros do apocalipse. E as molduras de quatro cavaleiros do apocalipse. Show de bola! Basicamente isso, ok? Isso aqui é da semana passada. Ainda vai estar duas semanas na loja. Adquira aí, se você quiser um skin aí de escopeta de ação bomba, né? Pintura aqui pra apagar, ok? E os maiores sucessos que voltam aqui são algumas pinturas. Particularmente, acho nem um pouco interessante, pinturas, né? Vê que você pode adquirir elas separadamente ou adquirir os itens num pacote de pinturas emolduradas, ok? Vem essa bandeira da Caravana Blue Ride. Bandeira com o logo da Caravana Blue Ride. Pintura de paisagem, pintura moderna, pintura moderna. Porta de grade metal, letrinho luminoso, novo lá. Refúgio 76, tá? Meio caro, esses itens não me parecem tão interessantes, mas como é tudo visual, ok? Vocês decidem se vale a pena pra vocês ou não, tá? E fica de olho deixando a loja, né? Próxima, nessa semana aí, vocês têm esse tempo pra aproveitar, ok? São esses itens aqui, tá? Já falei eles em vídeo passado, não vou repetir. Traje roja tá disponível pra você adquirir de graça pra todos os seus personagens. Adquira aí item novo, nunca tinha adquirido, pelo menos, tá? Fogo de artifício com rastro grátis, só um fogo de artifício. Você joga com uma granada e aí sai um fogo de artifício, explode, pá. E a promoção diária de hoje é mochila de rato de carga, muito parecido com aquela mochila dos caçadores do tesouro, tá? Mas é basicamente isso, a loja atômica. Comenta aí, ficou empolgado? Eu, particularmente, achei que tem mais uma loja atômica fraca. Espero que a próxima loja atômica, que vai vir junto com a atualização da EPIT, tenha mais itens realmente interessantes pra gente. Show! Mas, basicamente, é isso. Deixa aí algum item que você acha que vale a pena comprar, que eu esqueci de mencionar, alguma coisa do tipo, beleza? É basicamente isso por hoje. Deixa aquele like se você apoia esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho